Fala seus carnes de pescoço tubarão hoje trazendo pra vocês mais uma vez vídeo de Hungry Shark hoje Mais uma gameplay com esse tubarão louco aí, robôzão boladão Então brota aquele like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês O canal 2 também tá na descrição aí, tá top os vídeos do canal 2 Last Day tá lá direto, beleza? Conto com o apoio de vocês lá, fortalece o canal 2 Brawl Stars também, então vambora galera, vamos aqui ó Nesse oceano da China aqui que a gente vai sapecar geral aqui com o nosso tubarão boladão Vamos lá, porque aqui a cobra fuma parceiro, aqui a gente não tem perdão não mané Caraca, esse tubarão roubou é carne de pescoço, se você não viu a gameplay de ontem eu comprando ele Vai lá galera, vai aí no canal e assiste porque tá top cara, tá top mesmo Vamos só esperar aí, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá Ah não é mais pra lá Tá muito em cima aqui ó, beleza, show Vambora, pra ficar todo mundo aí ó Ah e essa rebomba aí ó, essa rebomba aí que eu quero ver se ele pega realmente, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá e essa parada aqui não dá pra pegar não hein É eu gravar o coisa aqui a vacalha galera, é impressionante Isso aí, tive que dar uma paradinha aqui porque deu uma travada né No áudio Quebra Moleque Cara já subimos de nível aí ó, beleza, show Aquela rebombinha ali é chata né Caraca, olha como ele tritura cara Ele deve ser o mais forte de todos cara, deve ser o mais forte de todos Tô sentindo que ele tritura muito rápido os inimigos aqui ó E ele ó, já bebe de ouro aí ó, show, show de bola A gente pega de ouro né Ouro é sempre bom, pega aí as paradinhas aí ó Sobe tuba, sobe que o bichinho aqui é a cara de pescoço Pegamos tubarão, baleia, boladão ó Caraca ele é muito forte malandro A mordida dele é cabulosa cara, a mordida, ah ele pega aquela rebomba ali ó Ih, agora ficou top essas rebombas aqui pra gente pegar elas É carne de pescoço mesmo moleque Vambora, desce aí tuba, desce aí ó Que aqui tem um espaçozinho aqui que a gente vai invadir lá aquele setor lá Cadê? Vambora Caraca, tem um montão de coisa pra cá ainda cara Tem um montão de coisa pra cá ó Ih, moleque, vambora, pega todo mundo Pega todo mundo Porque a cobra fuma aqui, opa Geminha, pega a gema, beleza Pegou a gema ali Esse oceano aqui é pequenininho cara Ele já tá na hora de lançar um outro oceano aí Não tá não galera? Fala aí vocês Fala aí vocês aí se não tá na hora de lançar um outro oceano Cara, tô caindo nas bombas todas mano Que macumba é essa parceiro? Olha isso Febre de ouro aí de novo Pega geral Ih, 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 moleque Tubarão roubou é carne de pescoço mesmo galera O bichinho é sinistro, beleza Show de bola Tem que lançar outro também ó Tem que lançar outro tubarão mano Caraca, mal peguei isso aqui Eu já tô querendo outro Pega aí a geminha aí gente Ah, porra Pega aí a mamãezona aí Ah, moleque Beleza, febre de ouro aí ó Tá top mano Mais febre de ouro aí ó Caraca Caraca, é muita febre de ouro mano Olha isso Isso é bom demais cara Isso é bom demais Febre de ouro assim ó Pegar uma letra N aqui ó Eu vou fazer um vídeo depois deixando ele gigante mano Deixa ele gigante, eu quero ver Quero ver ele gigante Febre de ouro de novo galera Caraca esse Esse fone de ouvido meu aqui cara Mas é do meu PC cara Nem do fone de ouvido Entendeu? É do meu PC que tá doado Ah, 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 moleque Pega ali ó Pega Ó, ó a duela, duela Ah, ah, ah Que isso moleque Tubarão roubou Versus tubarão atômico malandro Foi um estrago Que o tubarão roubou Fez no atômico Beleza, show Show do bola aí ó Caraca malandro A mordida dele é do mal malandro A mordida dele é do mal cara É do mal mesmo Beleza, show Desce aqui tuba Desce aqui Caraca Que mole que eu dei mano Que mole que eu dei Ah, aí não Pô, mega febre aqui Errado moleque Pô, era pra vir pra cá Isso aí Ó, eu ia destruir tudo aqui ó Era isso que eu queria achar O local aqui certinho aqui ó Ah, moleque Subimos de nível Caralho O bichinho é carne de pescoço Malandro O bichinho é carne de pescoço Beleza, show A mansa fera A mansa fera Porque Tá complicado Maluco Malandro É tanto peixe Que a gente sapeca aí Que a gente Olha isso Caraca Malandro aí O bichinho é carne de pescoço Caraca Não, caraca A vida vai embora Igual água Pega aí ó Mete o pé Ai, ai Vou morrer aqui ó Morri galera Morri Vamos lá Vamos gastar geminha aqui ó Vamos gastar geminha aqui ó Sabia que ia morrer aqui Mano Pô Cai naquelas paradas ali ó Tô preso aqui Fiquei preso aqui hein galera Fiquei preso aqui hein Tô preso em nada A gente sai Malandro A gente sai Eu quero ir megalodonte aí Cara Eu quero ir megalodonte A gente tinha medo dessas bombinhas Agora a gente não tem medo dessas bombinhas não hein Beleza Se vim o sub-marino A gente Ele tá tacando míssel na gente Né safado A gente vai morrer galera A gente vai morrer Tem que vir pra cá Pega aí ó Beleza Show Pra gente fugir desse Desse caraca É só de arpão Malandro É só de arpão Vamos cair galera Vamos cair Beleza Show Vai 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 Ah Travou cara Travou Beleza Show Mete o pé Hi 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 Moleque Pega geral Caraca Serviu de quantas febre de ouro Teve aqui cara Uma pancada de febre de ouro Aqui hein Que isso hein Show 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 A gente tem que meter o pé daqui galera Tem que meter o pé daqui ó Isso Isso aí ó Mas tá empurralado aqui cara Vamos descer por aqui cara Vamos morrer aqui Mas de boa De boa A gente tem que meter o pé daqui cara Que tá Tá carne de pescoço Esse setor aqui cara Duas geminhas aí ó Nós Tão no lucro galera Tão no lucro aí Que a gente conseguiu gema pra caramba Tá Nós conseguimos muitas gemas aqui ó Beleza Show Beleza Não dá pra destruir ele ainda Esse negócio ali ó Cara É Trevinho Porra Trevinho Vou te trocar hein Cara Não tá sentindo firmeza em você não Entendeu Na moral Vou te trocar Porque eu não tô sentindo firmeza Você tá bacalhando aí ó Tão morrendo de fome muito rápido Muito rápido Ai salvou Mané Caraca Vocês viram isso? Ah Moleque Três gemas Que isso cara Tinha comido a mamãezona ali Cara Pô Não podia ter morrido assim não Caraca Essa porra aqui também Atrapalha demais Mané Ele não pega esses itens aí Aí quebra firma Outro aqui ó Show Febre de ouro aí ó Vambora galera Vambora Caraca Porra Até aqui enfim explodir hein Malandro Até aqui enfim Porra Pensei que não ia conseguir explodir Ali as paradas ali ó Beleza Ah Aqui que eu queria chegar galera Era aqui ó Era aqui que eu queria chegar Beleza Caraca malandro Aí parece que o O jogo tá difícil aqui Mané Que isso Vamos lá Vou gastar gema aqui Não quero nem saber Porra Caralho Tá difícil pra caramba O jogo aqui Mané Que macumba é essa rapá Olha isso Pega aí ó Show É porque também tá no nível baixo né galera Ele tá no nível baixo Aí complica né Beleza Show Pega essa rebondinha aí ó Ainda caindo a outra bomba lá Pra gente Pra variar né galera Ó Moleque Aí sim ó Pega geral aqui ó Pega baleia Pega tudo Explode tudo Moleque Essa vai ser a última Essa vai ser a última Morreu 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 Galera Porra Bc que não ia explodir ele Mano Ai Tinha esse outro aqui né galera Tinha esse outro aqui Beleza Show Vambora galera Vambora Pega tudo aí ó Pega tudo aí ó Pega alita Pega tudo ó Febre de ouro de novo galera Febre de ouro de novo Moleque Pega os baleão aí ó Iiii Cara Apontou a ação que nós estamos fazendo com ele É É top demais Mano Caraca moleque Tá descontrolado ele cara Tá descontrolado Ha 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 Moleque Que isso cara Cadê a vida Pega aí ó Pega aí Ai Eu ia pegar o tubarão branco ali Não deu Mano Quase Quase Ha ha Não vou gastar mais gema não Mano Aí Cair pra cento e não Mil cento e noventa e sete Cara Fizemos 15k de ouro aí Vamos ver aí ó 16k de ouro Tá top Porque nós pegamos ele na Na promoção Vamos ver se ele chegou no nível Vamos ver Cara Quase nível 5 Galera Quase nível 5 Vamos dar uma olhadinha nele aqui direitinho Galera Vamos lá pra gente ver se a gente consegue upar ele melhor Olha isso aqui cara Olha isso aqui ó Deixa eu voltar aqui Beleza Essa parada aqui ó Tá vendo ó Mordida Turbo Beleza Vamos ver aqui ó Como que ele é cara Vamos ver como é que ele é aqui ó Vamos voltar aqui Beleza Aqui ó Beleza Show Ó Ele tem 298 de velocidade 451 de mordida 312 de coisa E ele é O Bocarra tem mais cara Bocarra Tá certo que ele não tá full Mas o Bocarra também não tá full Entendeu É mas essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau